Como a gente pode alcançar um outro nível com o nosso negócio, Everton? Qual que é a dica que você daria para a pessoa ir certeiro? Eu acredito que as mídias sociais facilitaram muito o nosso trabalho. Quando não existia as mídias sociais, lá nos anos 90, eu precisava utilizar dos meios que ainda existem, mas que são caríssimos para quem é fotógrafo. Por exemplo, anúncio em revista, anúncio em jornal. E ainda não era direcionado. Então você queria ir além. Eu queria mostrar o meu trabalho para pessoas de outras cidades, mas o máximo que eu conseguia era o quê? Era um anúncio no jornal de uma outra cidade e isso ainda era muito caro. Hoje não. Hoje nós temos as redes sociais, que são extremamente importantes. Então saber lidar com as redes sociais, saber se vender. Mas às vezes a palavra se vender não tem uma conotação bonita, né? Mas saber mostrar o seu melhor, né? E isso tem mudado a vida, não só a vida do Everton, mas tem mudado a vida de muita gente, mas poucos sabem tirar proveito disso. Eu tenho visto que muitas pessoas se confundem para que serve um site, para que serve Facebook, para que serve Instagram, para que serve Snapchat, sabe? As oportunidades, na ausência delas era complicado e agora, como existem muitas, eu vejo que é complicado para algumas pessoas também. Mas aqueles que conseguem entender para que serve cada veículo desse consegue chegar a um nível muito superior. Alguns conseguem. Mas aí a gente pode encontrar algumas formas muito eficazes de apresentar o nosso trabalho, o nosso portfólio, a nossa mensagem e fazer com que os nossos clientes também entrem em contato com a gente. Qual que seria a forma mais eficaz de fazer isso? Primeiro passo, eu acredito que cada profissional deve entender qual é o seu melhor. conseguir pegar não só as melhores fotos, mas também o melhor da sua história, o melhor daquilo que ele fez e até mesmo a rede que ele criou ao decorrer da sua carreira e conectar tudo isso. Algumas pessoas imaginam que uma grande rede de relacionamentos seria pessoas que moram muito longe. E eu começo dizendo, não, as pessoas mais importantes são aquelas que estão bem próximas. Então, eu acredito que se você conseguir colocar, conectar as pessoas, conectar o melhor da sua história e o melhor do seu trabalho, num único lugar, onde, inclusive, os seus clientes, ao chegarem pela primeira vez nesse lugar, consigam ter uma ideia do que é o teu melhor e até mesmo qual é o melhor da sua história e ali ter já conectado com imagens e também com um pouco de história resumido quem é você. Eu tenho feito essa pergunta em muitos lugares. Pouquíssimas pessoas sabem responder quem são elas e até mesmo o que ela faz de melhor. Eu pergunto, qual é o teu melhor trabalho? Qual é o melhor da tua história? Quem são os seus melhores clientes? Quem são os seus melhores contatos? Uma pergunta simples também. As pessoas sabem exatamente o que tu faz? As pessoas sabem exatamente o que tu vende? Porque hoje você pode publicar um monte de imagem. Não significa que você esteja vendendo imagem. Você precisa comunicar às pessoas que você é um profissional da área da fotografia ou você é um profissional da área de vídeo ou você é um profissional na área da criação ou até mesmo na área do design. Enfim, você é um profissional. Comunicar muito bem isso faz toda a diferença. Todo profissional que entende isso consegue ir além. E o além é determinado por ele. A gente vai entrar um pouquinho mais direto no seu site porque a gente vê que o site acaba sendo esse espaço onde você consegue passar a sua mensagem mostrar o seu melhor trabalho ter o espaço de feedback também dos clientes e a gente viu que você tem um número alto de visitantes por mês e mais alto ainda levando em consideração desde que você entrou para o boom. Como é que a gente pode configurar os segredos as estratégias de trazer esse tráfego fazer com que 15 mil pessoas entrem no seu site por mês mais de 15 mil? Eu entendi muito cedo isso, Monique. Em 1999 eu fiz meu primeiro website. Eu nunca me deixei confundir. Website é lugar de fazer negócios. Website é algo profissional. Eu posso ter todas as outras redes sociais. Eu posso ter todo tipo de comunicação. Mas eu vou fazer negócio no meu site. Quando o meu cliente entra no meu site a primeira coisa que eu faço é entender quem é o meu cliente. Então qual é a primeira foto que eu quero mostrar para ele. Qual é o primeiro vídeo que eu quero que ele veja. Entender isso faz toda a diferença. Outra coisa que eu tenho no meu site eu tenho muito bem estabelecido quais são os propósitos meus de carreira. Então qual é a minha missão. Eu sei que muitas pessoas pensam que missão é uma coisa que você pega na internet e copia e cola no mural numa empresa ou até mesmo no website. Não. Todos nós temos uma missão. E isso é importante que a pessoa que entra no nosso espaço virtual na nossa casa virtual que é o nosso website entenda muito bem isso. Não é porque eu estou falando aqui com a Album que eu vou falar o que não é. O meu site feito pela Album foi uma das maiores conquistas que eu tive nos últimos tempos. Quando eu encomendei o meu site para a Album eu não imaginava que o meu relacionamento com a Album ia ser tão incrível como está sendo. Eu queria apenas um site onde eu pudesse mostrar o meu melhor. e outra que alguém no smartphone conseguisse ver muito bem que funcionasse. Porque não precisa ser complexo. Ele precisa funcionar. Ele precisa funcionar. Você precisa rodar no tablet. Você precisa rodar no teu smartphone. Você precisa, por exemplo, entrar no teu site, no teu computador e trocar as fotos a hora que você quiser. Muitas pessoas que me dizem Ah, eu não tenho sites. Por quê? Pô, porque o meu site está desatualizado. porque o meu amigo que faz não conseguiu terminar. Enfim, N motivos que não fazem mais sentido. Eu consigo entrar em qualquer lugar em qualquer ambiente e colocar a minha última foto ali. Então, o meu melhor está mudando o tempo todo. E eu acredito que no site eu preciso mudar o tempo todo também para o meu melhor. Um fotógrafo, principalmente um fotógrafo que quer ir além ele precisa entender que ele está sempre crescendo. É possível mudar de ideia? Sim, é possível melhorar. Crescimento é isso. É mudanças. Uma vez eu ouvi que todo conceito antigo não serve para nada. Porque ele já não faz mais sentido hoje. Ele não funciona mais. Então, o que eu faço com o conceito velho? Esqueço ele e vou para o conceito novo. Se o novo for melhor. Agora, se eu sou um criativo se eu crio coisas se eu preciso impactar pessoas então, a cada dia eu estou melhorando a cada dia eu estou crescendo e o site precisa andar junto. Mas o site é um lugar para o meu melhor sempre. E se eu tivesse que dar apenas uma opinião para alguém, um conselho se alguém me perguntasse um conselho único eu diria primeiro passo entenda que um site é um lugar de fazer negócios. Tenha muito claro isso. Qual é o teu negócio e o que você vende? Você teve mais de 300 mil visualizações nesse período todo. Não sabia. Não. Muito interessante. Sério. Visitações. Esse número é muito legal. É um dos números mais expressivos que a gente tem e você está desde agosto efetivamente com a gente. Menos de um ano. Menos de um ano. Esse número elevado também te trouxe retorno financeiro ou seja de resultado efetivo para o seu negócio? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava em Brasília e um amigo que organiza casamentos ele me disse Everton eu tenho uma cliente para você você pode atender? Eu disse posso. Só que Monique eu não tinha um álbum eu não tinha nada comigo. então eu atendi essa pessoa no hotel eu não tinha nem sequer o meu laptop. Eu fui naquele lugar onde tem os computadores no hotel e abri o meu site e fechei um casamento ali. Eu abri o meu site e mostrei meu site e saí dali com o contrato. O site é muito poderoso por isso ele mostra tudo. Ele mostra as minhas fotos ele mostra os meus clientes ele mostra a minha história ele mostra os meus produtos nós recebemos pedidos de orçamento o tempo todo. Nós temos uma estratégia para isso e essa estratégia ela vai se moldando de acordo com o tipo de cliente que a gente vem recebendo. Sabe? Já existia uma época onde simplesmente os pedidos de orçamento vinham de pessoas o que quer dizer apenas de pessoas que te indicavam. hoje não. Hoje vem de qualquer lugar de qualquer lugar do mundo através do site. Um site ele é muito poderoso por isso porque se uma pessoa entra por exemplo no meu Facebook ele vai ver todo o meu relacionamento com o mercado fotográfico ele vai ver minhas últimas postagens mas ele é um pouco confuso porque é informação demais. O site não ele é direcionado específico ele é para quem quer comprar o meu trabalho. Então não podemos confundir likes para business negócio é negócio likes é completamente diferente. Então com certeza nós temos mandado orçamento e é claro que quando você manda orçamento você corre o risco de fechar o negócio. Então a gente tem fechado o negócio sim e tem sido uma novidade porque muitas pessoas que eu Everton não imaginava estão vindo através do nosso site pedindo orçamento não só de casamento mas de outros tipos de trabalho também. E tem uma coisa que é muito interessante no seu site que qualquer pessoa que quiser pode entrar agora evertonrosa.com.br e vai ver porque quando a gente entra lá no seu site qualquer um pode ver a partir de x mil reais começa um ensaio enfim para você fechar um contrato. Então esse público que chega a partir do site é muito mais provável de fechar um contrato certo? Certo eu eu me baseei no site da Toyota e no site da Mercedes-Benz eu vi que essas empresas colocavam que os seus carros custavam a partir de tanto e eu pude observar que o mesmo consumidor que consome talvez um Mercedes-Benz ou um Toyota enfim é também o meu cliente então eu vi que esse tipo de pessoa não gosta de perder tempo eles gostam de saber até mesmo porque digamos que eu não tenha só um trabalho específico para casamento ou aniversários eu também faço portré faço retratos faço sessões de fotos eu fotografo fotos comerciais também então quando eu coloco ali que o meu trabalho ele tem um start ele começa num certo valor eu estou dizendo primeiro passo eu quero comunicar que não é tão caro quanto as pessoas imaginam essa é a mensagem na realidade eu tenho informado o meu cliente que ele pode me contratar a partir de tal valor por que que eu faço isso é uma estratégia minha não posso recomendar isso para todos mas eu acredito que quando você tem um brand quando você tem um histórico quando você precisa comunicar as pessoas do que você faz de quanto você cobra eu acho que isso cabe muito bem agora nós falamos para um público muito grande de pessoas e eu quero dizer que cada pessoa deve ter a sua estratégia mas essa estratégia muda de tempo em tempo de acordo com o tempo de carreira de acordo com o produto se você acha legal por exemplo quem está nos assistindo se acha bacana colocar que o seu valor é um valor específico por que não você pode atrair pessoas mais diretas essas pessoas não vão ter dúvida ao contratar você ao telefonar para você eu vi que existia uma dúvida muito grande na cabeça de quem ia contratar muitas vezes e se você para para pensar às vezes você pensa pô vou estar no restaurante eu não vou é muito bonito vai ser caro você já imaginou então você entrar no site desse restaurante e o restaurante colocar olha nós temos pratos a partir de tal valor pô eu não sabia que tinha pratos muito bem aí tu vai lá você é contagiado pelo lugar você ama e você acaba se permitindo ter o melhor prato enfim é necessário que você tenha uma comunicação bem transparente com o seu cliente agora eu não vendo nada as pessoas compram porque vem valor porque elas gostam porque elas ficam imaginando quem seriam elas sem uma imagem do Everton ou sem um álbum do Everton ou sem um portray ou sem uma tela e é isso que eu faço eu dou opção eu dou opção pra elas porque eu fico perguntando quem sabe sobre fotografia antes de precisar da primeira foto pouquíssimas pessoas então eu tenho várias formas de me comunicar uma delas é despertar desejo e depois de despertar desejo eu falo pra elas olha o teu desejo ele tem um start a partir de tanto é simples assim fecha funciona são dicas que funcionam você palestrou há pouco tempo num grande evento de empreendedorismo e as pessoas gostaram muito lá você falou um pouco de como fechar contratos e de como ter 20 vezes mais pedidos de orçamento do que os seus concorrentes ou cobrar mais do que os seus concorrentes essa sua relação assim de investimento dos seus clientes com a concorrência você pode dar também de dica pra esse nosso público quando eu fui a esse evento o fator x quando me convidaram pra esse evento já me convidaram porque viram uma diferenciação porque era marketing de diferenciação pessoas que são muito diferentes do seu mercado eu não posso afirmar que eu sou um cara tão diferente do mercado talvez eu tenha tido atitudes e ações que outros acabam tendo medo eu nunca tive medo de contar pro meu público o que eu faço eu nunca tive medo de oferecer o meu melhor eu nunca tive medo de investir eu nunca tive medo de investir no lugar certo pra ter o retorno certo então eu acredito que é muito simples isso você entende que algumas coisas de fato funcionam e outras não mas como que eu sei que algo funciona é quando eu vejo o resultado então se você tá vendo o resultado na vida de outra pessoa então significa que as atitudes as ações dela estão funcionando algumas pessoas simplesmente olham e pensam pra mim não serve outras olham e diz por que não eu vou tentar e elas acabam alcançando então eu vejo que quando eu fui a esse evento eu fui pra impulsionar pessoas e tu sabe que a gente olha pra esse evento e a minha maior mensagem foi não ter medo mas não ter medo de se relacionar com as pessoas certas o que mudou minha vida Monique foram as pessoas próximas a mim elas me ensinaram muitas coisas e eu passei a viver uma vida diferente porque eu passei a pensar raciocinar agir investir diferente então falando aqui da Album ela é uma comunidade fato é que lá dentro tem um lugar tem um espaço enfim tem um lugar pra que haja entrosamento pra que haja mais comunicação entre as pessoas que fazem parte e eu acredito que isso é crescimento quando nós entramos hoje em qualquer sala de bate-papo ou qualquer grupo enfim tudo que ou online ou presencial a gente tem que entender uma coisa lá a gente vai ter o que a maioria tem e eu faço uma pergunta o que a maioria tem está transformando a vida delas o que a maioria tem está levando elas a outro nível se não você está no grupo errado então eu sempre pensei isso eu não vou perder o meu tempo aonde não faz sentido pra minha vida aonde não há crescimento quando você nasce lá em Chapecó muda pra Sapiranga pra tirar 3x4 monta seu primeiro estúdio você dorme dentro dele mas você é feliz com tudo isso eu nunca fui triste em nenhum momento me lamentei de nada eu sabia pra onde eu estava indo eu não preciso sair correndo Monique eu só preciso sair pra direção certa e eu preciso ter as pessoas certas perto de mim os instrumentos certos e é tão simples de entender isso mas tão difícil de colocar em prática porque como eu vou entender quem são as pessoas certas sabe nós vivemos numa vibração e temos que ter pessoas na mesma vibração eu aprendi isso quando eu finalizei meus estudos como coach e cada vez que eu busco mais conhecimento eu entendo que eu estou mais liberto eu já não tenho preconceitos eu tenho conceitos as pessoas confundem muita coisa viver por planejamento de vida ou viver por necessidade e lá em 2006 quando eu comecei a aceitar a fazer algumas palestras pro nosso mercado eu me lembro que uma palestra que eu fiz em São Paulo pra muitas pessoas talvez 700 eu não me lembro eu disse nós não podemos trabalhar de manhã pra comer de tarde até podemos fazer isso por um determinado tempo mas nós temos que ter uma estratégia de carreira precisamos saber pra onde queremos ir e tudo isso começa entendendo o que é o seu melhor o que você faz de melhor qual é o problema que você vai resolver no mundo pra ter uma recompensa adequada pra isso e como é que eu vou aprender você precisa estar com as pessoas certas você precisa estar com as pessoas certas eu descobri no Brasil grupos de pessoas que elas se unem simplesmente pra uma ter da outra um resultado só que não são grupos que simplesmente entra-se porque quer não pra entrar naquele grupo você precisa estar numa performance parecida e como que esses grupos acabam se encontrando como existe um mediador que sabe essas pessoas preenchem um cadastro e esse mediador sabe esse esse mentor sabe quem são essas pessoas e quais são os resultados então ele aceita ou não essas pessoas num grupo e eu fiquei pensando caramba esses grupos custam entre 40 e 120 mil reais pra entrar no grupo e eu pensei quem é que pagaria 120 mil reais simplesmente para estar perto de outras pessoas aí eu passei a conhecer essas pessoas e passei a ver os resultados que elas acabam tendo na vida delas e eu te confesso uma coisa eu ainda não faço parte de nenhum grupo desses mas o dia que eu entendi o quanto isso é poderoso eu disse em breve eu quero estar num grupo desse por quê? porque alguém está performando lá dentro de um padrão que não é o meu o mínimo que vai acontecer comigo é eu chegar no padrão desses caras por quê? se eu pensar como eles agir como eles terem os resultados igual a eles é simples de entender e são grupos que estão sempre cheios agora eu Everton também estou abrindo minha mente o tempo todo também estou crescendo o tempo todo eu tenho muitas ideias pro nosso mercado eu tenho muitos projetos pro nosso mercado o nosso mercado é lindo é incrível ele faz a coisa mais bela que existe ele registra a vida das pessoas mas isso não é simples gente as pessoas são complexas é importante entender as pessoas é importante entender o que elas querem e também entender que todos dentro do seu mercado dentro do seu universo são bons quem define quem é melhor ou pior são os clientes não somos nós é por isso que cada um é único e eu não recomendo ninguém a se comparar a ninguém se compare a si mesmo olhe pra você ontem se você ontem era algo e hoje você é algo melhor então você está crescendo agora se ontem você era melhor e hoje você é pior tem alguma coisa errada então você deve parar entender um pouco mais e ir além muitas pessoas criam barreiras mas elas não são barreiras reais são psicológicas elas não conseguem ir além simplesmente porque nunca pararam pra pensar que podem ir além existe algo que é uma síndrome do coitadinho ou então uma infantilidade de que papai vai me dar eu não posso sem a ajuda do meu pai isso é coisa de criança a minha filha Maria Luísa ela diz pai eu tenho medo mas por que filha eu tenho medo mas ela tem 4 anos quando ela tiver 10 12 15 esses meses estarão que ir embora então se a tua vida profissional já está com 10 anos ou com 8 ou com 10 ou com 15 e você ainda continua com os medos significa que talvez você não tenha crescido você ainda está pensando como uma criança de 2 anos 3 anos 4 anos eu não sei se é essa a proporção correta mas eu quero que que as pessoas entendam isso que quando você é criança você pensa de uma forma você toma leitinho você tem a comida de criança e quando você cresce profissionalmente você precisa se alimentar de outro tipo de comida e você precisa abandonar os medos você precisa abandonar as respostas que uma criança de 4 anos dá as respostas são outras porque você é capaz de entender quando uma criança de 4 anos vai atravessar a rua o pai atravessa com ela de mãos dadas mas quando essa criança já tem 12 anos 13 anos ou até menos o pai entende você já tem condições de ir sozinho e algumas pessoas estão de mãos dadas com o seu medo de mãos dadas com os seus traumas de mãos dadas com a sua mesmice com com algo que não funciona e a vida vai passando e a vida vai passando e eu recebo telefonemas de pessoas muito próximas com 60 anos de idade com 65 anos de idade e a vida está igual e ele ainda tem esperança mas ele não toma nenhuma atitude ele não vai além ele não sabe qual é o seu melhor ele não sabe nem o que veio fazer no mundo mas isso transforma essa pessoa numa pessoa a amar não são pessoas maravilhosas maravilhosas e eu quero dizer o seguinte o cemitério está cheio de pessoas maravilhosas o cemitério está cheio de sonhos o cemitério está cheio de gente que não fez eu não quero que os meus sonhos sejam enterrados comigo eu quero realizar eles eu quero ajudar as pessoas eu quero ir além todos os dias então todos os dias são dias de aprender todos os dias são dias de se renovar e todos os dias são dias de mostrar o meu melhor e se eu estou falando de mundo ele precisa estar online o mundo mudou como a gente pode reduzir custos aumentar a renda e a produtividade com ferramentas simples ferramentas online ferramentas que estão disponíveis para qualquer pessoa que estiver disponível muito bem quando eu tenho um portfólio online eu não preciso pegar o meu carro e ir até uma outra cidade para apresentar o meu trabalho eu tenho tudo online essa pessoa pode olhar ter acesso a tudo isso quando eu tenho um álbum da Album por exemplo eu já tenho uma certa consultoria de como fazer as coisas quando eu tenho um site da Album ele é perfeito e ele custa dez vezes menos do que um outro site enfim são várias formas de se poupar dinheiro utilizando um site da Album entenda eu cheguei a gastar sessenta mil reais para fazer um site e não funcionava direito depois eu já fiz vários investimentos em site agora quando você tem um site que funciona que já é belo que eu sei que ali já está tudo da forma com que funciona então eu não poupo dinheiro só na hora de de pegar meu carro para gastar menos gasolina para mostrar o meu trabalho mas eu também poupo na hora de fazer meu website mas talvez isso gera um pouco de confusão vamos lá digamos que a pessoa que esteja nos olhando pense mas para fechar o negócio eu tenho que mostrar os meus álbuns eu preciso estar olho no olho sim eu não estou dizendo que você não vai precisar fazer isso eu estou dizendo que isso você vai fazer para fechar negócio mas você pode atrair muito bem as pessoas antes ela pode vir com certeza já agora você sabia que muitas pessoas às vezes elas pecam ou em não mostrar o seu melhor no website ou não mostrar o seu melhor depois no atendimento então é um conjunto para funcionar Album é uma solução que em minutos está pronto você pode receber uma ligação agora entrar no Album fazer um site e daqui a alguns minutos mandar para o cliente ok, esse é meu site então funciona funciona mesmo e se alguém duvida basta entrar e fazer é, Bertão aconteceu você já contou para a gente de alguns clientes muito específicos entrarem em contato com você através do site você pode contar algum desses casos para a gente eu vou te dar uma dica aqui do que a gente pensou teve essa viagem que você vai fazer agora para Miami teve um caso de um retrato que você fez de uma pessoa do Uruguai esses tipos de casos são bastante interessantes para pessoas também se inspirarem nas pessoas que entraram em contato com você sim quando eu sei que eu vou atender um cliente eu sei que outros clientes virão porque há uma referência nova ali então por exemplo vou pegar um exemplo aqui eu vou atender um cliente em Roma onde eu fiz um retrato maravilhoso correto assim que eu publico aquela foto eu vou atrair mais pessoas ok mas se eu não tenho esse cliente ainda e eu quero atrair esse cliente eu geralmente fotografo pessoas eu escolho pessoas fotografo coloco como principal no meu site então logo eu passo a atrair esse tipo de pessoa e quando eu vou receber quando eu recebo a ligação da pessoa que se interessou por uma foto então rápido eu vou no meu site e moldo ele especificamente para aquela pessoa momentaneamente você sabia disso? eu entro lá você já nunca viu no meu site que às vezes ele está só com portré na home então é porque naqueles dias eu estou negociando um novo trabalho então eu quero que aquela pessoa que eu estou interessado olhe o máximo e eu não quero que ela venha a perder muito tempo então por exemplo digamos que eles estão conversando na casa deles pô será que eu contrato o Everton ou não para uma foto de retrato? então ele vai ver muito retrato no meu site aquela negociação termina e eu passo no dia seguinte ou três dias depois atender um cliente que vai casar na praia então a minha home vai estar cheia de fotos de praia porque eu sei que ele vai mostrar para o pai que vai mostrar para a mãe que vai mostrar para o tio que vai mostrar para o padrinho enfim aí está moldado para ele então eu vou moldando o meu site de acordo com o tipo de cliente que eu estou atendendo naqueles dias e isso acaba funcionando muito bem e aí você acaba trazendo muitas pessoas que querem aquele tipo de trabalho eu tenho visto que algumas pessoas reclamam pô eu só recebo pedido de orçamento de um determinado trabalho que eu não quero mais fazer aí tu entra no site dele e está cheio de fotos de trabalhos que ele não quer mais fazer então a vantagem por exemplo do meu site é que eu posso moldar nossa em segundos eu posso moldar ele aquilo que eu quero fazer porque tem um ditado que eu gosto muito se você não está gostando do eco mude o grito é Everton a gente vai fazer a parte final falando um pouquinho sobre o teu tema que ele tem algumas especificidades bem legais eu fiz um checklist aqui com o Isaac que foi o programador do teu site e alguns dos pontos são que ele tem uma forma interativa de apresentar os trabalhos as fotos os portfólios o banner ele fica muito mais em destaque então quando a fotografia é boa quando o trabalho é bom ele recebe o destaque que ele merece então dá essa impressão mais premium vamos lá quando nós criamos esse site eu queria que nenhum design chamasse mais atenção que a minha fotografia porque eu sou fotógrafo então a home dele tem a ver com a melhor foto que você fez ou qual é a tua última melhor foto então imagine você é igual você pegar uma tela e colocar na sua frente gigante essa é a ideia do meu site é a minha tela na frente ou as minhas telas na frente de alguém eu não queria que nada chamasse mais atenção até com a qualidade da minha foto porque é isso que eu vendo fotografia tem uma outra coisa que é muito interessante que inclusive replicado em todos os sites album é que no final de um álbum de um post você tem uma possibilidade um botão de ação que é o solicite um orçamento isso é muito interessante porque já traz a pessoa pra mais perto você sente que você percebe que isso te ajuda também na negociação? com certeza quando você comunica a alguém que é possível ela também ter algo então essa pessoa facilmente vai entender que ela pode clicar e ter uma proposta o que mais impede uma venda é a falta de uma proposta clara ou que ela pode receber uma proposta clara agora essa pessoa precisa responder esse e-mail ela precisa fazer a parte humana desse negócio a plataforma album tem 50% tá com album 50% tá com Everton tá com Obrigado.